...na história e sendo tão grande assim pro meu país, né, e também pro meu esporte. E, ai, gente, eu sei o que te deu, tô muito feliz. Você hoje de manhã, a gente tava vendo seu treino, fez o cheque, fez o amaná, mas você chegou e escreveu o triplo e o cheque. Em algum momento passou pela tua cabeça fazer esse documento nas Olimpíadas, e você faz, você passa pela tua cabeça, utilizar, por exemplo, no Mundial do ano que vem, ou alguma outra competição. Ah, eu acho que assim como foi aqui, vai depender muito, sabe? Eu queria muito ter feito, óbvio, porque eu treinei bastante pra isso, mas, ao mesmo tempo, eu não tava, acho que, 100% confiante, como eu me sinto normalmente fazendo as outras coisas. Talvez eu precisasse de mais treino, mas não é que tivesse ruim, tava ali. Ah, eu não, muito bom. Mas, gente, eu tô com a minha prada, que, sabe, eu fiz dois saltos muito bons, e eu tô muito orgulhosa do que eu fiz. E se tiver que fazer, se um dia eu for fazer, eu tenho certeza que vai ser lindo também, se tem certeza não, eu espero que seja lindo também, porque eu vou tentar ir na...